Embora tenha feito um bom jogo, em tempos distintos, mas em termos de volume, de dinâmica de jogo, de equilíbrio, acho que foi bem satisfatório e, obviamente, eu fico feliz porque saí do campo vitorioso na estreia para o futebol. Ele satisfez o esquema com três atacantes e eu queria que você falasse também do funcionamento do Renato, porque no primeiro tempo ele ficou do lado, porque ele não gosta muito de jogar. No segundo tempo aí, ou vai ser a correção do jogo? É, o Renato teve uma certa dificuldade no início, um atleta que tem que ter espaço e ele acabou, de certa forma, ou o time, o esquema, acabou fazendo com que ele jogasse muito de costas e ele não pode, de maneira alguma, permitir isso a si próprio. Então, no intervalo a gente deu uma remanejada ali no ataque e ele voltou mais insinuante e tudo mais, ajudou muito mais, jogou mais também, né? Agora, é uma situação, o esquema, ele já está feito, eu acho que está bem feito, o Náutico tem uma postura tática muito, muito boa, os atletas se sentem bem em campo, agora ajustes, eles vão acontecer, não dá para a gente falar que já é o ideal, porque ainda não é apenas o segundo jogo dessa equipe, né? Mas eu vi uma equipe que foi dona do jogo, dona das ações, embora o nosso adversário tenha dificuldade. Marcinho, eu queria que você comentasse com relação às substituições, e se foram substituições normais, ou você tentou mudar o esquema tático, o sistema tático da família? Não, eu não tinha muitas opções, né? Em cima daquilo que nós vimos vendo no primeiro tempo, se eu tivesse mais atletas de frente, né? O Giovani, embora tenha ido para o banco, era um atleta que não entraria no jogo, a gente tinha dificuldade até para formar o banco, então só para salientar o Giovani não entrou, porque fez dois períodos hoje de treinamento, ele simplesmente entrou para fazer o número, então, nas vezes em que eu mudei, eu tive que alterar, mesmo não sendo essa a ideia, né? Porque foram atletas que jogam de uma maneira diferente daqueles que saíram, e isso fez com que o nosso time tivesse até mais posse de bola, mas que agredisse menos, e que sobrecarregasse mais os dois homens da frente, né? Então, foram mudanças, eu acho que sempre servem, porque você acaba vendo aquilo que você tem nas mãos, mas os atletas, e eu não os culpo, porque eles acabaram fazendo uma função que não é especificamente a deles também. Como assim, eu queria que você falasse nesse período de carnaval, que já está fervendo aqui no Recife, o que você pretende fazer com o seu grupo? E também falasse sobre o Maranhão, lateral direito, que a qualquer momento está para ser anunciado, um jogador que vem aí numa parceria. Olha, se for anunciado, é um atleta que vai nos ajudar, né? É um cara que já jogou no Santos e em outras equipes também, mas vou deixar para ele ser anunciado oficialmente, aí a gente fala mais. E a segunda pergunta é sobre os dias de carnaval, nós somos brasileiros, adoramos isso, né? Mas a gente tem que se conter, porque daqui a uma semana a gente entra em campo novamente. Então, os atletas terão dois dias apenas de folga, no sábado de manhã a gente já volta, no CT já faz um treinamento visando o jogo lá de Petrobras. Como assim, no fim do primeiro tempo, você falava ali que o time precisava soltar mais nos laterais, mas no segundo tempo, mesmo assim, você não mexeu. E a equipe conseguiu passar pelas laterais, até com uma certa tranquilidade. A linha de quatro que aconteceu, as duas linhas de quatro que aconteceram no primeiro tempo, caíram no segundo, por isso que melhorou e facilitou? O Serra Talhada, no início do jogo, usou muito parral de um lado e o Bebeto do outro para bloquear exatamente a subida de Bruno e de Auremeiro, né? Na segunda etapa, em função da movimentação do Renato e do Rogério, fez com que eles tivessem maior dificuldade para marcar aquele atleta que vinha de trás. Então, acabou funcionando melhor em função do sistema. No intervalo, a gente disse aos atletas que seria importante que houvesse mais movimentação. O Náutico foi superior no primeiro tempo, em determinado momento do jogo, até mais do que o Serra Talhada foi no finalzinho, mas faltou um futebol mais alegre, faltou uma ginga melhor que teve na segunda etapa, por isso a equipe se desenvolveu melhor. Como assim? Você justificou a não hidrada de frente do Reis, porque o Reis parece muito com o Elton, Renato entrou, mas depois o Reis entrou e jogaram juntos, Elton e Reis. Gostaria que você falasse a respeito desse posicionamento de dois jogadores que têm aí um estilo muito parecido de jogada. É, ficou um pouco, eu acho que sobrecarregado, em função, a gente até vencia a partida, mas não é o ideal, nós sabíamos disso. Se nós tivéssemos uma formação no banco com atletas mais velozes, talvez o jogo não tivesse ficado dois a um apenas. Mas é necessário dizer também que naquela oportunidade, até pela maneira de jogar do Serra Talhada, os dois acabaram encaixando bem. Só que aí eu passei a sobrecarregar o Rogério, que tinha que voltar um pouco mais e fazer a marcação. Quando a gente dando maior liberdade a esse jogador, ele acaba fazendo com que o time chegue fácil à frente, chegue fácil ao gol. Então é tudo, foi um início, o primeiro jogo apenas, a gente está vendo a maneira como um se encaixa com o outro, e ao longo do tempo a gente vai, na certeza, acertar mais do que errado esse tipo de substituição. O Mancini, aproveitando esse gancho, a entrada de Chiesa nas próximas rodadas acaba preenchendo exatamente esse lado, como é que você está falando aí lá na frente, né? Exatamente. Chiesa, a falta do Chiesa fez com que nós tivéssemos que alterar um pouquinho a forma de jogar. O Chiesa acaba fazendo quase que a mesma coisa do que foi feito hoje. de um lado ele também faz do outro, né? Ele imprime velocidade, dinâmica, que é o que torna uma equipe diferente, o que torna uma equipe ofensiva, né? Então a volta dele também faz com que a gente ganhe nesse sentido. Mancini, além da conversa, no final do primeiro tempo do Iguaz Kiak, você teve uma conversa olho em olho com o Helton. Onde você começa? Que tipo de conversa foi essa? Algum tipo de posicionamento? É, já prevendo uma possível substituição, eu tinha dito a ele no intervalo que talvez eu usasse ele um pouco mais atrás, né? A partir do momento em que entrasse o Reis, em função já de ter dois atletas da mesma semelhança técnica e física, mas aí eu tive a opção também de fazer com que ele e o Reis atuassem mais à frente, né? E naquele momento eu estava chamando e passando a informação para ele. Mancini, quando você foi anunciado, teve uma rejeição muito grande por parte da torcida. Hoje, quando você entrou no gramado, uma indiferença, nem aplausos, nem vaias. Após os 90 minutos, aquele contato mais próximo ali do torcedor, perto do Alambrado, principalmente aqui no Nautico, onde era nas sociais, tem um torcedor considerado, o Machado, aquele que pega mais no pé. O que é que você achou desse primeiro contato com a torcida? Qual foi as palavras que você escutou ali? Como é que foi a reação do torcedor? Eu escutei somente apoio, né? Então eu estou muito mais satisfeito, em função da nossa equipe ter estreado bem, vencido. Lógico que nós temos que entender o torcedor, ele quer sempre que o time jogue bem, ganhe, mas a impressão que eu saio daqui é que realmente jogaram junto com a equipe. Isso, obviamente, satisfaz muito isso. O primeiro jogo que você assistiu pela televisão, foi um placar de 3x0. Agora, foi um 2x1, mas dá para afirmar que o Nautico foi melhor hoje, apesar do placar mais apertado? Eu acho que dá. Hoje, nós enfrentamos uma equipe mais difícil, não é à toa que o São Natalhada vinha na frente das outras equipes. Era um jogo a mais, a mais é verdade, mas uma equipe que dificultou muito as nossas ações. Com tudo isso, a gente viu que o Nautico ganha o jogo, mas a gente viu uma equipe do outro lado que disputou palma a palma do campo, marcou bem, dificultou bem as ações. Óbvio que já foi para o sexto jogo, a equipe do Nautico é a segunda, que jogou apenas a segunda partida. Isso, de certa forma, também faz diferença ao longo do tempo. Mas eu acho que foi um bom jogo de futebol. Aqueles que vieram aqui, os aflitos, acabaram vendo um bom jogo e, felizmente, saíram daqui satisfeitos com a nossa equipa.